Música O intestino do bebê é em fase de introdução alimentar. Parece simples o bebê falando assim, mas esse é um assunto que tira a paz das mães que sofrem em ver seus filhos vários e vários dias, principalmente com o intestino bem intenso. Meu nome é Renata Teixeira, sou nutricionista materna e infantil. Sou mãe de 3 filhos e vim trazer algumas dicas práticas para você que está passando por esse momento. Bem, primeiro, a partir do momento que a gente começa a dar comida para o bebê, nós precisamos caprichar na quantidade de água. Então ao longo do dia, ofereça várias e várias vezes água ao seu bebê, no intervalo das grandes refeições, tá bom? Assim como o bebê está aprendendo a comer, ele também vai aprender a beber uma boa quantidade de água com o passar dos dias. Mas Renata, qual a quantidade que é recomendada? Varia um pouco de cada bebê, mas em média 600 a 700 ml de líquidos por dia. Isso inclui não só a água, como também as mamadas e quem mama fórmula infantil. Mas o nosso papel, como a criança está aprendendo e no início fica mais mordendo o pico do copinho do que realmente bebendo água, é não deixar de oferecer, oferecer constantemente. Outra dica fundamental é você fazer o rodízio de frutas laxativas, que soltam o intestino do bebê, e frutas obstipantes, que prendem mais. Então se o intestino do seu bebê está mais colchipado, mais preto, capriche nas frutas laxativas, como ameixa, mamão, laranja, abacate e até o abacaxi. Agora se o intestino do seu bebê, mesmo em soltar, capriche nas frutas colchipantes, como goiaba, melão, caju, banana maçã, banana prata. Outra dica importante está lá na famosa aguinha de ameixa. Sim, a água da ameixa seca, a ameixa seca ficando de molho da noite para o dia, em uma aguinha, ela é ótima para o intestino do bebê, porque libera pectina ali. Então deixe a ameixa de molho, cerca de três ameixas à noite, e ofereça no dia seguinte para o bebê. Ou amasse essa ameixa que ficou de molho com outras frutinhas, a frutinha do dia. Outra dica essencial é você regar com azeite o pratinho do bebê já montado, tá bom? Não mais fazer massagem na barriguinha do bebê, colocar o de bruxo para que exercite as perninhas e favoreça o funcionamento, o trânsito intestinal. E, como tudo na maternidade, paciência, muita paciência. Com o passar dos dias, o intestino tende a se regular e tudo ficará bem. Kiko Kiko